Lianaino Comunidade Knualei Sululi Suku Melego, posto administrativo Cailaco, apresenta pedido transforma Knualei Sululi e saiba su cuida. Representa Lianain Knualei Sululi, Antônio Suárez Rafa, em Hato Documentos, pedido para o presidente, autoridade do município e gobonado, declara razão Knualei Sululi, Hakara, Ksaijusi, Suku Melego, tamba tira história, via la sira. Antes de Knualei Sululi, hanezamos su cuca taquida, no la pertence para su cuca melego. Presidente Autoridade do município, Bobonaro Ernesto de Oliveira Barreto, afirma cidadão hotu-hotu iha direto atu hari Suku Fom. Suku Melego, posto administrativo, For comentário, Novahit Utang, para media sosial Siraselek.